É o sete, é o sete, é o sete do bravo Pega a missão, vem, vem, vem É social, clandestina, festinha particular É social, clandestina, festinha particular Vai tomar, toma, 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 toma Piru na xota, deixa a xota dilatar Vai tomar piru na xota, deixa a xota dilatar DJ Lex tá tocando, putaria vai rolar Então vai mudar esse beat pra serereca pular Vai tomar piru na xota, na xota, tu vai tomar Vai tomar piru na xota e deixa a xota dilatar Vai tomar, 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 tomar Piru na xota, na xota, tu vai tomar Vai tomar pílula, chato e deixar só pra ajudar Eu vou dar perdido em você Só porque tu me fez sofrer Agora não vem me procurar Eu vou estar bem plena sentando em outro cara Eu vou dar perdido em você Só porque tu me fez sofrer Agora não vem me procurar Eu vou estar bem plena sentando em outro cara Ele tá com a peça na mão, eu sentando com o vincetão Ele tá com a peça na mão, eu sentando com o vincetão Ele quase gozando pedindo amor Não para, não para não Ele quase gozando pedindo amor Não para, não para não Calma, calma amor, falta o rebolar um pouco Calma, calma amor, falta o rebolar um pouco Lembro lá de um tempo atrás quando você me negou voz Agora entrei pro crime, quer dar bucita pra nós Eu não vou te namorar, sinto muito em te falar Já que você se envolveu, agora tu vai tomar Eu vou colocar a perereca pra pular Eu vou colocar a perereca pra pular Eu vou colocar a perereca pra pular Ô mulher, vê se me entenda, não quero relacionar Vou te comer uma vez, eu vou botar pra ralar Você conhece meu vulgo que é de vigarista Não nasce só pra uma, nasce pra todas bandida Não nasce só pra uma, nasce pra todas bandida Esse é o DJ Lex mandando para as cretinas Não nasceu só pra um, nasceu pra todas bandida Patrícia é o caralho, eu vou fuder com as maconheiras E fuma, fica bem louca, na pica ela senta, senta Gosta dos Paranauê do jeito que o monte gosta E aí DJ Lex, manda aqui, manda pra ela Dá-o um trago com esse emprego, toma, 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 toma... Toma-coma-coma a costa de piroca, dá-o um trago com esse emprego, toma a costa... Ai caralho! Dá-o um trago com esse emprego, toma a costa de piroca... É o DJ Lex, manda aqui manda a paella... Da um trago que se prende Toma, Toma, Tome, Toma Tu bebeu, tu fumou, mas nada saiu de graça Eu vou tacar, 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 tacar minha piroca na sua, você tá safado Eu vou tacar minha piroca na sua, você tá safado Meu lex que tá no toque vai mandar pra essa danada Eu vou tacar minha piroca na sua, você tá safado Eu vou tacar minha piroca na sua, você tá safado E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?